Olá, eu sou a Daniele Balbi e hoje o Cabeça Feita é comigo. Vambora? West Side Story ou Amor Sublime Amor, uma obra-prima do cinema mundial lançada agora em 2021. Na verdade, relançada, porque se trata de um remake da obra original de 1961. Essa obra se baseia na também legendária tragédia shakesperiana de Romeu e Julieta, que ganhou popularidade ao tomar os sonhos, os corações e as mentes de jovens apaixonados, mundo afora, por mais de cinco séculos de produção, reprodução, debate e distribuição. Numa adaptação muito livre, o West Side Story ou Amor Sublime Amor, vão tratar de questões estruturais, de questões sociais muito relevantes para a compreensão, não apenas da história recente do país em que ele se passa, a classe do Estado e da cidade onde o conflito se desenvolve, Nova York, mas também, de modo geral, da história recente do fluxo migratório de força de trabalho. É, Dani, você vê classe em tudo, mas classe está em tudo e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Bom, a história é a seguinte, né? Para resumir, duas gandes de Nova York, os Sharks e os Jets, se confrontam nas ruas daquela cidade para que tenham o domínio do poderio, de certa maneira, ainda bastante rudimentar das regiões e que possam se afirmar, então, enquanto gangues que dominam algumas localidades da cidade de Nova York. Aqui, em Amor Sublime Amor, os Jets representam as comunidades, entre aspas, calcasianas, brancas, dos imigrantes históricos que construíram os Estados Unidos e, sobretudo, a cidade de Nova York. Os Sharks, por seu turno, representam os imigrantes latinos, sobretudo a comunidade porto-riquenha, que, na década de 60, já representava uma parcela muito significativa do contingente populacional que habitava a cidade de Nova York. Essa disputa territorial está muito ligada a uma questão que não aparece nem na obra original, nem na adaptação do Spielberg, que é o controle do cartel da violência e, para e passo, o domínio da venda de entorpecentes que vai se consolidando no período da década de 60 e 70 por essas gangues. O conflito entre essas gangues, os Sharks, representantes das comunidades latino-americanas, e o Jets, representantes dos imigrantes históricos que construíram os Estados Unidos, é apresentado imediatamente. Mas o incidente incitante, o ponto que estarta o conflito dramático que o filme encerra, se dá quando a Maria, irmã de um dos chefões dos Sharks, irmã do Bernardo, se apaixona pelo Tony, uma espécie de ex-líder de ascendência moral e já dissidente dos Jets. Trata-se de um musical que é uma das coisas mais bonitas que a gente vai ver no cinema. Na versão original, a Natalie Woods vive a Maria e o Richard Bemer vive o Tony. Agora, na versão de 2021, a Maria é protagonizada por uma atriz tão carismática quanto a Natalie Woods, a Rachel Zegler, que dá um show de voz, de interpretação, de cantoria, e pelo também carismático Angel Elgort. O destaque, tanto na primeira versão quanto nessa segunda versão, curiosamente, fica por conta da personagem Anitta, que é a cunhada da Maria, que vive em uma tragédia muito pessoal com a morte do seu irmão. Na versão original, a Anitta é vivida pela Rita Moreno, que faz, inclusive, uma participação bastante importante nesse remake. A Anitta, na versão de 2021, é vivida pela Ariana De Bozzi, que também está fenomenal. A Anitta é uma dessas personagens femininas que carrega história, que carrega força, que carrega ancestralidade, e que, em qualquer obra de ficção minimamente bem acabada, destaca pela força da presença e da composição da sua personagem. A Anitta é incrível, merece todos os prêmios e todos os loucos. As questões ligadas a gênero, classe e raça ficam evidentes, e tanto como na primeira versão, como na segunda versão, servem de pano de fundo, de certa maneira tímido, de alguma forma incômodo, que os realizadores decidem não tratar. Tratam apenas como realizador, problematizador do conflito de base inicial. A questão é que, entre as décadas de 50 e 60, as comunidades latino-americanas chegavam aos borbotões em Nova York e em todo o território norte-americano. Com o aumento da produtividade, de questões ligadas ao desenvolvimento do capitalismo em países dominantes, em países do centro do capitalismo, a reposição da mão de obra e o aumento da qualificação de seus cidadãos exigia com que a reposição de força de mão de obra, que ficava sem ocupação, fosse reposta por trabalhadoras e trabalhadores de outros lugares. Aliado a isso, nesse período, entre as décadas de 50 e 60, os países do Cone Sul viviam mergulhados na mais profunda pobreza e o seu contingente de trabalhadores e trabalhadoras não tinha perspectiva, a não ser tentar a vida em outro país, como muito comum na época dizia-se fazer a América. Desde sempre, na realidade, a questão da imigração foi um grande problema nos Estados Unidos e, de modo geral, à medida que o capitalismo se sofistica e o fluxo internacional de trabalhadoras e trabalhadores é uma das suas maiores contradições. Na década de 50 e 60, com o acirramento da Guerra Fria, nós assistimos a isso de maneira muito problemática por conta das pressões que os próprios países do centro do capitalismo faziam em países da periferia do capital, condenando o contingente populacional à pobreza, à miséria e à desassistência e, ao mesmo tempo, inchando o ritmo da produção, demandando, de certa maneira, força de trabalho barateada. Nós poderíamos argumentar, Ah, Dani, é uma história de amor. Não deveria estar, de certa maneira, tão aprofundado no filme. Até concordo. Mas, com uma questão latente que ordena muitas outras, é importante considerar um aprofundamento um pouco maior dessa questão. Por quê? Porque a questão da composição social, das classes sociais, está diretamente ligada, e isso é evidente quando a gente trata dos Estados Unidos, ao pertencimento étnico dessas populações. Claro que há também uma questão do contingente branco pobre norte-americano, que até hoje também é uma questão social. E é uma questão social que interpela a questão maior racial e a sua relação com a questão de classe, com a questão da base da sociedade capitalista. E isso, para as leitoras e os leitores atentos, interessados em questões sociais, fica, de certa maneira, evidente, ou a falta desse tratamento fica flagrante. Mas, para aqueles e aqueles não familiarizados com os temas, isso pode passar batido e acabar entregando alguns problemas de compreensão do pano de fundo da obra. Especificamente, em Nova York, a pobreza aumentava de forma galopante. E alguns bairros, como Harlem e até o Brooklyn, são bairros de concentração de povos migrantes e que são organizados por pertencimentos étnicos particulares. Mas, nesse sentido, a questão da raça é vivenciada também como uma questão territorial e uma questão de ingresso no mercado de trabalho, de oportunidade e de emancipação. São questões que estão intimamente relacionadas e que são claramente expressas na realidade dos Estados Unidos, especificamente no contexto histórico da passagem da década de 50 para a década de 60. Outra questão importante é a consideração da perspectiva de gênero. Há muitas coisas a considerar, desde a força da Anitta e o seu protagonismo, até o apagamento ou a dubiedade que a personagem da Maria, protagonista, apresenta em algumas ações e, portanto, o impacto negativo que essa dubiedade tem na complexão dramática dessa personagem, até questões mais gerais ligadas, por exemplo, ao papel daquelas mulheres dentro daquelas gangues e daqueles conflitos. Isso, de certa maneira, aparece na boca da Anitta ou, lateralmente, quando nós assistimos a um dos números musicais em que a Maria está no seu ambiente de trabalho. Porém, a questão que eu acho mais interessante é pensar como é que as perspectivas românticas estão tratadas dentro dessa obra. E eu queria problematizar com vocês se isso é um problema ou não. Então, de uma perspectiva romântica tradicional, os sharks, os latinos, são construídos como os vilões, ainda que de forma subliminar, pelo menos na primeira apresentação, na obra de 1961. Em 2021, o retrato estereotipado das comunidades latinas é atenuado e o maniqueísmo bastante marcado na obra de 1961 também aparece com cores menos fortes, menos marcadas. A Maria se apaixona pelo Tony e o Tony pela Maria. O fio condutor, como eu disse, o incidente incitante que, de certa maneira, coloca em ação o arco dramático deste filme é o momento em que eles se apaixonam e imediatamente entendem que não podem viver o seu amor porque fazem partes gigantes diferentes. Sem tentar adiantar muito, sem tentar dar spoiler, uma tragédia acontece na vida da Maria. Uma tragédia que deveria, num primeiro momento, opô-la radicalmente ao Tom. que deveria, de certa maneira, revolver nela brilhos de pertencimento étnico e também brilhos familiares de relações íntimas afetivas. A passagem do luto ao idilho, ao amor, é muito rápida, muito rápida, e isso não se altera nem na primeira versão, nem na segunda. E por que eu tratei, então, da construção maniqueísta que coloca os sharks, os latinos como os vilões e o Jetson, pelo menos o Tony, como mocinho? Porque esse luto vivido de forma rápida pela Maria, de certa maneira, é justificada se nós cruzarmos uma leitura romântica com uma leitura de raça e também com uma leitura da estrutura dramática, se nós adensarmos essas três leituras num único vetor, nós vamos justificar que o seu luto, na verdade, breve, e o encontro que ela tem com o Tony, com o seu grande amor, muito rapidamente, são justificados pelo fato de os sharks e a tragédia que se abate sobre os sharks ser, de certa maneira, resultado da sua intransigência, e aí uma intransigência que é muito caricata e que também, de certa maneira, caracteriza, o caracterizaria os latinos. Além disso, nós somos levados e levados a crer que o amor, ou pelo menos os desejos mais ferventes do coração se justificam diante de qualquer outra dor, de qualquer outra perda. E por que existe, então, mais do que tudo aqui, uma perspectiva romântica e uma perspectiva problemática na construção da personagem Maria, que nos leva a questionamentos ligados aos comportamentos e papéis padrões de gênero? porque é a Maria que precisa decidir e ela, como eu disse, muito rapidamente decide pelo amor. Eu confesso que, como uma mulher formada numa sociedade romântica e problemática, eu me deixei levar por essa narrativa, por essa justificativa narrativa, por essas motivações românticas. e confesso também que, como uma mulher que vivencia, estuda e se forja pelo feminismo, sobretudo o feminismo emancipacionista, eu também, imediatamente, peguei questionando essa solução dramática e me questionando sobre o quão ela me afetava. Curioso que eu fui assistir no cinema e jovens que deviam ter cerca de 18 anos se mostravam indignadas e expressavam indignação justamente com o fato de a Maria perdoar o Tony tão rapidamente em nome do amor. E elas colocavam, expressavam no cinema a seguinte questão, não é razoável amar acima de tudo e, principalmente, não é razoável amar alguém mais do que se ama o clã, mais do que se ama o seu pertencimento étnico, principalmente num contexto de assimetria. Eu realmente não sei, e aqui fica a grande questão desse vídeo, se existe uma solução fácil. Por um lado, a vivência e a experiência do pertencimento étnico, a resistência étnica, estão em oposição ao amor nesse caso particular, ou seja, o amor que é, entre aspas, interracial, ou se, de fato, as questões ligadas ao amor ou ao apaixonamento e à vivência dessas experiências têm um lugar importante e que precisam ser considerados para além, enfim, ou tanto quanto outras perspectivas. Acho que é uma questão complexa e, apesar de parecer fácil para nós, militantes, não é. Uma questão, de fato, fica a ideia de que as mulheres sempre vão tomar parte do amor em detrimento de qualquer outro dos compromissos. Isso, de certa maneira, é reforçado no filme, no remake do Steven Spielberg. Mas, Dani, o nome do filme, na verdade, a tradução, é amor, sublime amor e ele é baseado numa obra do Shakespeare. Pois é, aí é que está, a tradução é amor, sublime amor, mas o título original é West Side Story, que, de certa maneira, em tradução livre significa a parte oeste ou o lado oeste da história ou a história do lado oeste da cidade de Nova York. E eu acho, no fim, que não é ruim caminhar pelo romance porque o romance entrega para nós, seres humanos, uma perspectiva de humanidade perdida, principalmente quando nós tratamos de questões ligadas à pobreza, à violência e à racialização da pobreza e da violência em contextos de extrema vulnerabilidade. romancear a história, muitas vezes, é uma injeção de humanidade, porque o tratamento do romance, na maioria das vezes, na nossa tradição ocidental, ele é, de certa maneira, um privilégio da branquidade ou das classes dirigentes. Agora, talvez, pensar uma perspectiva mais densa de gênero, de raça e de classe na condução desse romance pudesse nos entregar uma compreensão maior dos conflitos. Isso, de modo nenhum, tira a beleza, a grandiosidade, o impacto fotográfico que West Side Story nos entrega. E essa é uma das nossas grandes lições, analisando é a luz das questões de classe, sobretudo, gênero e raça, obras de impacto, obras estéticas. Muitas vezes, elas continuam grandiosas e, nessa sua grandiosidade, está contida também a uma perspectiva que não é a nossa. Essa é a grande lição das ideias marxistas diante do fenômeno estético. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo Cabeça Feita com a querida Olivia Santana. Um beijo!